Fala galera, sejam bem vindos ao canal, sejam bem vindos a mais um vídeo de Don't Starve Vamos jogar aqui com a nossa Wigfridge, o que eu ia fazer? Eu nem lembro o que eu ia fazer mano Deixa eu ver onde tá aqui, meu camp, caralho meu camp tá lá do outro lado O que eu ia vir fazer aqui? Eu nem lembro o que eu ia vir fazer Sem problema Tá, eu vou voltar lá pro meu camp Vamos ver se dá pra andar um pouquinho aqui né, até o dia anoitecer Nossa, ficou meio estranho falar isso, mas tudo bem, até anoitecer Eu não lembro o que eu ia fazer aqui, porque faz muito tempo que eu não gravo Mas, vou voltar lá pro meu camp Ah, deixa eu pegar essas graminhas aqui Essas graminhas não né, esses gravetos Porque eu vou precisar Sinceramente eu não lembro o que eu ia fazer ali cara Não sei se eu ia pegar mais Ah, lua cheia, beleza Tenho bastante carne Dá pra ir longe assim então Mano, pra onde que eu tô indo véi? Sei lá Dá uma enfrentada nesse bicho aqui, pra gente pegar uma carninha dele Vem, bate aqui no tio, isso Deixa eu fazer aqui a fogueirinha, porque eu já tô começando a ficar quente Isso não é muito legal Ahn... Cozinha... Oh caramba, tem que fazer outra fogueira aqui Preciso de grama véi Comer essa carninha aqui Acho que já vou cozinhar esse nariz também com o elefante aqui né mano Pra ficar tranquilão Ah, tem um ovo Tem problema, a gente cozinha o ovo também Comer o ovo Fica mais um tempinho aqui pra gente sair fora Mano, eu não sei nem pra onde que a gente tá indo véi Deixa eu quebrar isso aqui, vai que cai um nitro Nossa, eu tô acostumado com Dragon Age Que eu tava jogando Dragon Age Que... Ah, pegar ouro também Que eu tô tentando virar a tela do jogo com o mouse véi Opa, acho que aqui tem aqueles bichos mecânicos hein véi Acho que eu já vou matar aqui o cavalo Chega aí cavalo, vem Vem a cavalinha Pegar gears aqui Caramba, o que que eu ia... E agora? Levar as... Ah não, eu tô com o meu negócio aqui mano Com o meu Chester aqui ó Ah, noobão Beleza Beleza Pegar mais um pouco de ouro aqui Não sei se eu vou precisar de ouro agora Mas é bom a gente já ter né Fazer mais um... Mais uma picareta Quebrar essas aqui né Pra gente já fazer o nosso... Pegar bastante nitro Dia 26 Tem mais 10 dias aí de verão Tá, vamos voltar lá pro nosso camp mano Nossa, vou ter que andar pra caramba velho Se eu não me engano Eu tava pegando o grama Pra fazer as opções de comida lá né Da carne seca e tals Preciso de... E aí senhor, deixa eu passar aqui senhor Não quero pegar o seu ovo não Sai fora aqui Bom Maluco Tô muito longe mano Galera, eu vou dar um corte no vídeo Quando eu chegar lá Eu volto Tchau Tchau Então galera Voltamos aqui Já tô chegando aqui Próximo do meu camp Tô com calor aqui Como vocês podem ver Mas essa roupinha aqui mano Essa flora shoot aqui é É foda demais mano Porque Ela protege muito Agora fodeu Ah, tá caindo aqui Mas tá caindo um pouco Dá tempo de chegar lá Suavão Aqui no camp Sem perder muito o HP né Daí eu já vou colocar uma fogueirinha aqui Pra não gastar tanto recurso mano O recurso tá meio escasso Deixa eu ficar aqui Até a gente Ficar frio Suavão Hum Tem um pequeno problema aqui Que eu esqueci Deixa eu colocar essa carne aqui Deixa eu colocar esse negócio aqui né Porque Tô com um pequeno problema Que eu esqueci de fazer É a nossa máquina de Nossa máquina pra Jogar bola de gelo Bola de neve né No caso Se começar a ter foco de incêndio Então eu tenho que ficar de olho aqui Pra gente não Deixar queimar as coisas Carne aqui A gente tá suavão de carne agora Vou colocar essas aqui Porque tá estragando já Deixa eu colocar uma carninha Dessa também Tá Deixa eu só armar aqui Novamente Essa Essa trap Eu vou pegar cocô E aí Seu bífalo Cadê seus bífalo Faz tempo que eu não vejo seus bífalo Mano Vou pegar um cocôzinho Aqui De buenas Nossa eles estão Eles estão se Puriferando rápido Cara Vou pegar um cocôzinho Então mano Eu vou ter que Fazer uma maquininha Daquela lá Mas acho que não vai pegar fogo não Eu espero Pelo menos Tá Depois eu venho aqui Deixa eu ver Como que tá o mapa O mapa tá bem aberto Já Temos almôndegas Aqui Comer já Que a gente tá precisando Pior que nem tem árvore Aqui por perto Tá Vamos ver aqui Opções de comida Preciso de Corda Corda Deixa eu ver se tem corda aqui Acho que eu tô ouvindo barulho de É isso mesmo Barulho de rounds Beleza Beleza Vou deixar uns rounds Aqui Vou ficar até aqui próximo Já Da nossa Trap De rounds Eita porra Calma Mano Vou deixar Não Caralho Na hora que ia pegar O bagulhinho Deixa eu já deixar O Chester Aqui Para os rounds Não atacar o Chester Vem 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 que eu tô Que eu tô na seca De matar rounds Vem Faz tempo que eu não mato rounds Ixi Vai pegar fogo na planta Olha que bosta Cadê 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 Vem rounds Vem Vem pro papai Vem Puta lá Pegou fogo Cacete Pegou fogo Meio na hora Aqui tem outro Ainda bem Aqui 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 Olha lá Essas plantas aí É muito boa Mano Aí Só deixar As plantas Matar agora Deixar treta Deixa Aí Tá vendo Então Essa aí É a dica Para vocês Quando vocês Não quiserem Enfrentar rounds E logo logo Vai ter um monte De rounds Daí vocês Coloca Essas plantas Assim Partinho Do seu Camp Se você Estiver Próximo Se você Não estiver Você vai ter Que enfrentar Na pancada Mas se Estiver Próximo Assim Do seu Camp Para você Não ficar Se matando Matando rounds Só deixar Eles É Eles ficarem Preocupados Com a Com as Plantinhas ali No chão Com os olhos Já 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 Caramba Mano Tá Meio Improdutivo Isso Aqui Velho Tendo tempo De fazer Nada Mano Tem problema Vamos pegar Um cocô Aqui Vocês Não estão No sino Não Né Fih Isso Não é Tem Um só Dos cocôzão Para nós Depois Eu vou fazer O sino Lá Vou matar Metade De vocês Com o pé Com o pézão Pegar cocô Bastante cocô Eu só não lembro O que eu ia fazer Com o cocô Mas É bom a gente Ter bastante Cocô Ah Eu lembro Nossa Tem bastante Coisa Para fazer Cara Ah Tem mais Bífalo Aqui Para cima Muito Bífalo Aqui Para cima Pena Que eles Não dão Nem para o cheiro Né Mano Para o Dragonfly Pegar aqui Pegar Bastante Graminha Né Vou ter Que voltar Lá Para o meu Camp Queria pegar Mais uns cocô Mano Queria pegar Pelo menos Uma Uma stack De cocô Mas Eu acho Que não Vai dar Tem uma pegada Ali Mas Eu não vou Pegar Não vou Atriz Da pegada Não Aqui Eu estou Com calor Muito calor Aí é Os Daqui a pouco Começa a pegar fogo Um desses Bífalo Aí Deixa eu ir lá Antes que Começa Perder HP Deixa eu ver O que eu preciso Fazer Para fazer Aquela Máquina Para jogar Coisas Bolas De gelo Né No Foco De incêndio Na verdade Eu vou Deixar O Chester Aqui Matar Essas Coelhos Né Ficar Perto Do fogo Ali Porque Aí Tá vendo Foi eu Falar Começar A esquentar Mano Aí Fica Os Tchau 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 Tchau